E aí E aí e aí e aí olha aí amiguinho lá rolando a minha tradução ali do piloteiro coisa e tal tudo bem com vocês vamos por um pouquinho aqui e coisa e tal mas espera deixa eu só botar o somzinho do jogo aqui vai joguinho faz o barulhinho aí eita o Croft falando pra caramba o famoso David Croft é o Galvão Bueno da Fórmula 1 coitado do Croft enfim, alô Galvão Bueno um beijo no seu coração mas enfim, tudo bem com vocês? Vamos dar uma corridinha hoje aqui? Hoje vamos correr como? correr quase sexy pet shark hoje o Devon Butler antes que alguém pergunte aí, Devon Butler ele está de folga hoje, tá bom? De volta na segunda-feira eu acho, é a segunda-feira ele deve estar por aí. Hoje o que a gente vai fazer isso aqui ó, Pimbas, aqui a gente tem os dois savezinhos, os dois estão na na Rússia né, tá Rússia pros dois ó, o Devon Butler tá aqui em sexto lugarzinho, a gente também tá em sexto só que o Devon Butler pelo menos já fez cem pontinhos, olha, cem pontinhos o Devon Butler, que coisa e a gente aqui com a sexy pet sharkz tá com o CTD2, mas tudo bem estamos em sexto também, então a galerinha tá na mesma posição, o Charlin tá na mesma posição o Tcheko na mesma posição né, só esses dois né aliás a galerinha tá bem próxima, olha só, num dos saves aqui a gente tem o Vettel e o Sainz no outro tá o Sainz e o Vettel tipo, nossa que disputa né enfim, coisas semelhantes aí mas vamos aqui com a sexy pet shark vamos voltar pro my team, o Devon Butler tá correndo ali no modo carreira, normal mesmo corre com a rise aqui do outro e aqui no my team é o sexy brigadeiro correndo na minha equipe é sexy pet shark então vamos ganhar isso daqui vamos fugir na Rússia aí vamos tomar um sacode na Rússia é, tá complicado o negócio passear com esse pet shark viu eu vou correr com o Zaiz aqui a 85% e olha lá parceiro porque eu queria que tá correndo a 90 eu tô tomando vários sacodes 85 já tá muito difícil na verdade eu devia botar uns 80 maluco só pra não ter estresse vamos tentar 85 mesmo e seja o que Deus fizer depois a gente consegue marcar ponto a 85% já os treininhos aqui a gente vou fazer a 50% tô nem aí parceiro que é só pra passar rapidinho assim ó e vambora mas a corridinha, corridinha 85 deve ficar bom tá lá o Christian Lundga que a gente contratou aí umas duas ou três corridas atrás nem eu lembro botamos ele no lugar do Matsushita parece que vai ter sol ali o final de semana inteiro ali olha, tentei 90% na última corrida por isso que eu passei perrengue mas é isso mesmo vamos jogar aqui pra cinquatinha e cinquatinha tá bom pra caramba e na corrida a gente usa 85 e tá bonito deixa eu só conferir aqui o restinho que eu não lembro mensagem se tem alguma coisa nova aqui coisa e tal engraçado aqui eles não tão me falando nada de mudança de regulamento lá no save do Devon Butter que a gente tá exatamente na mesma etapa primeira temporada, décima primeira etapa e tal já tão avisando de mudança de regulamento lá no final da temporada lá pro Devon Butter então assim, teoricamente deveriam me avisar aqui agora também mas não tem ninguém falando nada de mudança de regulamento aqui pra todo caso eu vou manter o meu plano que é de poupar os pontos de recurso de agora em diante ainda tem ali umas duas coisinhas de desenvolvimento que eu não vou mexer vou deixar acontecer ali mas não vou mais desenvolver o carrinho temos aqui uma partezinha nova que chegou deixa eu ver aqui aqui também chegou um pedacinho novo ali e beleza eu não vou desenvolver mais nada até o final da temporada justamente pra poupar pontos de recurso caso haja mudança no regulamento a não ser que apareça alguma peça aqui custando literalmente zero pontos de recurso foi o que aconteceu na última etapa então acho que foi no departamento de motor o famoso Power Unit tinha uma pecinha lá que tava literalmente de graça e aí eu fui né de graça até injeção na testa mas de resto era essa pecinha que se não me engano tava de graça aí eu peguei e falei não vai né não custou nada pra gente literalmente nada então se brotar alguma coisinha de grátis eu até desenvolvo é óbvio né mas se tiver coisinha custando peça de ponte de recurso eu vou poupar isso aqui ó tá pela metade do preço tá 288 tá bem baratinho mas deixa quieto só vou agora se tiver de graça ou quase de graça fora isso vamos tentar juntar o máximo de ponte de recurso que a gente puder nesse momento a gente tá com 3.059 ali então a ideia é juntar aí o máximo possível caso no final da temporada role aí realmente mudança regulamentes vamos ver aqui como é a gente deu até um saltinho bom aqui ó pra Rússia a gente voltou a ser aqui a quarta de baixo pra cima né a gente começou sendo a quarta força aqui de baixo pra cima aí a gente caiu foi ultrapassado pela Valmeu agora a gente recuperou a posição o lance é que fora aqueles dois duas coisinhas pequenininhas que ainda tem no desenvolvimento a gente não vai desenvolver mais nada até o final da temporada então nós provavelmente a gente vai ser ultrapassado de novo mas tudo bem como eu disse se tiver mudança de regulamento a gente vai ter salvo bastante ponte de recurso aí pra salvar as partes do carro e se não tiver mudança de regulamento a gente vai acumular um bocado e a gente gasta tudo ali antes do início da segunda temporada pra começar a segunda temporada com um salto de qualidade ali bem grande eu vou fazer aqui esse treininho com essas pecinhas do motor número 4 aqui e depois pra corrida eu troco as pecinhas do número 1 que ainda não foram usadas então vamos com pecinhas novas para a corrida mas os treininhos dá pra gente fazer com as pecinhas com as pecinhas número 4 então vamos nessa daqui treino 1 limba eu quero ir pra pista que eu quero fazer os pogreminha na moral deixa eu fazer no braço ui 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 tá lá é o canto rússia moda rússia esse patrocínio aí de VTB deve ser alguma coisa lá da russa né uma empresa russa aí eu sempre acho que é patrocínio do Valtteri Bottas VTB Valtteri Bottas VTB Valtteri Bottas ah enfim e alá quebraram meu carro já filha da mãe porra nem cheguei na russa e o carro já chega quebrado já ai o que que eu faço com você o sexy pet shark fala pra mim vamos carregar um setzinho maroto aqui eu sei que você está tentando sair mas eu vou precisar você ter cuidado por alguns minutos estamos apenas tentando zero in um leak porra vaza no óleo cara como que pode vazar óleo deixa eu ver enquanto isso quanto tempo está vamos dar uma olhadinha aqui na previsão do tempo aí para todas as todos os treinos acho que não tem previsão de chuva em nenhum momento desse final de semana pelo visto não deu treino 1 sem um pinguinho de chuva ali o tempo inteiro tá bom pra caramba deve até abrir um solzinho no final não sei e se ele for todo nublado porque ele tem que botar um sol ali mas o tempo é todo nublado tudo bem vamos ver aqui o P2 P2 já tem um solzinho ali tímido até vamos ver os primeiros 15 minutos sozinhos da galera 30 minutos sozinhos vamos ver nos 45 ali do segundo tempo sozinhos também e provavelmente nos 60 também mesma coisa beleza vamos ver no P3 o P3 já tem um solzão mesmo do bão nem nuvenzinha no céu vai ter no P3 então o P1 é só nuvem no P2 é nuvem e sol e no terceiro é só sol olha só que mistura interessante foi só eu falar bão brotou uma nuvenzinha ali claro Lakitu do Mario Bros não era? Lakitu ou Lakitu? sei lá da nuvenzinha do Mario Bros acho que era enfim tá lá qualifying honestamente também interessa que eu não vou fazer vamos ver a corrida a corrida só me interessa até aproximadamente os 45 minutos que é o tempo que a corrida vai levar a corrida não vai levar uma hora mas vai mostrar a previsão aí pra até uma hora de corrida eu acho ó no finalzinho ele vai dar uma nubladinha encardinha tá na pista ali é mas sem sem chuva nenhuma na corrida então beleza né vamos acelerar o tempo aqui pra poder ir pra pista pra consertar o tal do vazamento de óleo aí tá vazando óleo olha só que mico tá sexy pet shark tem vazamento de óleo estratégia de corrida deixa eu ver o time management vai ter um negocinho da linha de corrida ali então eu vou ter que ligar aquela procaria e o EAS management também tem negocinho da linha de corrida então vamos ligar logo aqui a linha de corrida deixa eu ver vou precisar ativar o DRS das zonas tranquilo ficar abaixo do 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 gasto do do pneu teoricamente também tranquilo porque faz parte do treino isso né e o negócio da linhazinha então vamos começar por esse aqui eu vou fazer de duro durango vamos fazer um drive out só pra gente dar aquela sentida no carro se acostumar com a pistinha pra lembrar né como é que é a pista de solte não lembro faz tempo que eu não corri mentira eu corri aqui vamos ativar aquela bolinha de corrida aqui assim eu não gosto da linha de corrida mas pra gente fazer o programinha certinho vamos ligar ela bora tá bonita se ele vira alguma maneira aí a xícara vem passando aqui na reta já ia dar da passagem né nossa senhora nossa senhora então a gente tem que abrir o DRS certinho beleza poupar o pneuzito da galera e seguir a linhazinha de corrida teoricamente teoricamente tudo muito tranquilo como eu disse teoricamente né vamos ver na prática como é que funciona isso ver se vai sair alguém nos boxes ali pra dar uma sufocada pra dar uma sufocada ó Morteuse fala Morteuse beleza vamos nessa então aqui ó vambora eita DRS abertinho bonitinho calma que eu já li já já o que você tá falando aí vou fazer devagarzinho aqui poupar um pneuzinho da galera poupou quase nada caramba aí o joguinho também não quer dar uma moral né tá lendo verditos tentar manter o delta no verdinho também eu preciso fazer essas curvas mais devagar ainda porque não tá poupando pneu nenhum olha só de novo não poupou quase nada mais devagar então olha só isso parecendo uma vovozinha pilotando no dominhão vamos lá vovó no parque no dominhão isso bem devagarzinho aceleração também bom DRS já foi só tem duas zoninhas de DRS aqui então abriu em uma abriu em outra e fechou bonito fazer aqui isso fica em cima da linhazinha de corrida senão vai dar ruim pneu finalmente no roxinho como é que tá o delta? 1.6 beleza dá até pra gente diminuir o ritmo um pouquinho pra poupar o pneuzitos vamos torcer para que isso aqui seja o suficiente não é mesmo? bom da linha de corrida eu acho que vai fechar eu não sei o outro ali no modo pneu que as vezes aquilo ali não foi contou então tá ótimo tá bom pra caramba deixa eu ler o que o mortozeiro tá falando aí pelo menos hoje o brigadeiro tá aqui é verdade hoje o Devon Butler tá de folga eu acho que ele Devon Butler volta só na segunda-feira nem sabe correr em Asmarina pois é né cara Devon Butler é uma pessoa complicada mas assim você tem que entender que o Devon Butler na na cabecinha dele pelo menos ele é o pica das galágras entendeu? então e ele não aceita ser contestado não aceita ser contestado então assim eu prefiro não discutir entendeu? quando o Devon Butler vem falando não porque eu sou sinistro sei que o outro fala tá bom vai lá Devon Butler você é isso aí mesmo ele é tão assim nem nem ter o seu tempo contestando entra na onda dele e deixa ele falar aquelas bobas dele lá vamos ver aqui no IRS Management o que a gente tem que fazer aqui tem que atacar as as cruz ali com a velocidade quase tarde pilotar um setor bonitinho e seguir a linhazinha de corrida de novo pra variar é acho que é tranquilo né vamos nessa então pimba vamos de novo de Durango e Flying Lap tá bonito depois só falta ali o testezinho de corrida mesmo aquelas 5 voltinhas marutas e esse teste aí pelo visto sempre acontece o que varia são os outros programas esse programinha do Race Strategies sempre vai acontecer eu vou ficar esperando aquela aquela ali é uma Red Bull né que tá vindo ali vou ficar esperando a Red Bull chegar aqui não mas quer dizer não vou não vou esperá-la passar quando chegar pertinho a gente vai saber será que é o Maxine ou é o Chequinha não sei beleza já é fim é nóis mas eu não aguento essa linha do DRS aqui da da reta de largada de SOT tem 500 linhas ali eu nunca sei qual que é a linha certa só na hora que eu ouço o barulhinho agora pela linha em si você não consegue seguir tem 15 linhas de DRS ali tá que é o galinhazinho eita eita ai Eu tô passando aquilo ali. Essa senhora. E fica em cima da linha, né? Nessa hora que eu vejo que eu tenho uma linha de corrida um pouquinho diferente da linha, digamos assim, oficial. Porque às vezes eu tenho que ficar corrigindo meu carro pra seguir essa tal dessa linha do jogo aqui. Eu faço algumas coisinhas diferentes. Não tô dizendo que eu faço melhor, não é isso? Tô falando assim, eu faço diferente. E aí quando você tá habituado a fazer a sua, você tem que seguir essa outra que é esquisito. Deixa eu desligar essa porra que agora eu não preciso mais disso. Tá bom pra caramba. Beleza. Vamos voltar pra garage. Beleza, jefinho. Deixa eu ver tudo feito bonitinho. Falta só esse aqui agora. Race Strategy. Eu vou ter que fazer uma volta eu vou pôr no... Gasolina, deixa eu ver. Não, não preciso pôr pra gasolina. Preciso fazer uma volta eu vou pôr no pneu. O que é mais chato do que poupar gasolina. Porque a gasolina pelo menos eu posso ver que eu tô poupando pneu. Eu não vejo só, sei lá, tem que fazer a volta ali bem devagarzinho e torcer pra poupar o suficiente. Ah, que bosta é isso? Bom, tudo bem. É. Atacar as curvas com uma velocidade e pilotar um setor limpinho. Tá bom. É. Vamos lá. Eu vou tentar fazer isso na primeira volta. Na primeira volta eu vou fazer mais devagar e torcer pra que seja o suficiente pra poupar o tal do pneu. E aí se for a gente pode sentar o pé nas outras quatro voltas. Se eu não matar isso logo na primeira volta eu vou ter que fazer uma segunda volta devagarzinho aqui o negócio todo até a gente acertar. Vou dar um tempinho pra essa red bunda sair da minha frente aqui. Fique tranquilo, né, Fitts. Deixa com o papai aqui, tá bom? Vamos, Nelson. Vou fazer as curvinhas bem devagarzinho. Devagarzinho. Tentando poupar o máximo de pneu que eu preciso. Na aceleração também. Na aceleração bem devagarzinho na aceleração das curvas. Essa voltinha vai ser lentinha. Mas é tipo a Prositol. Ó, bem devagarzinho na curvinha. Olha só que coisa lenta. Olha só uma vovó. Pilotando. Pilotando. O Kalian Beck. Olha isso. Se isso aqui não fosse suficiente pra poupar pneu, eu não sei o que que é. De novo. Vem devagarzinho. Eita, vaga. Mais uma vez. Passeando no parque. Aí o Delta ficou vermelho, já me fodeu já. Calma aí, Delta. Aí você me quebra, Deltinha. Falei que eu tava devagar demais. Esse era o meu medo de fazer essa volta aqui muito devagar pra poupar pneu. E aí você ficar mais lento que o Delta. Calma aí, Deltinha. Fica no verdinho aí. Já estamos fechando a volta. Agora o Delta tá bom, tá quase um segundo ali. Bom, eu fui muito devagar, principalmente nas curvas e na aceleração. Se isso aqui não foi suficiente pra poupar pneu, eu não sei o que fazer. Não foi suficiente. Caralho. Tá vendo o que eu falo, cara? Essas... Não entendo. O que mais do jogo é que eu faço? Extremamente lento. Vamos de novo. Vamos tentar outra voltinha. Mais lenta ainda. E a gente vai passar perrengue com Delta de novo no final lá. E aí o chato desses programinhas aqui, que é uma coisa que eu não gostei. É que, por exemplo, pra esse treino aqui de corrida, eu deveria fazer cinco voltas sentando o pau no carro no mesmo ritmo que eu vou fazer na corrida mesmo, pra valer. E aí eu não consigo. Eu sou obrigado a jogar uma ou às vezes até duas voltas fora pra fazer uma volta bem abaixo do ritmo de corrida que eu vou estar fazendo. E aí o cálculo que o jogo faz é baseado nesse meu treino aqui, né? Cálculo de gasto de gasolina, de pneu e tal. E agora vai ficar um cálculo completamente errado, que não vai condizer com a realidade. Vai chegar na hora da corrida, eu vou consumir muito mais pneu do que os dados coletados nesse treino aqui. Vou consumir mais gasolina. Porque eu não vou andar nesse ritmo gigleton, eu vou andar mais forte. Deu. Obrigado. Agora vamos fazer pelo menos aí duas voltas... Duas não, três voltinhas, mas normais. Agora eu não vou poupar nada daqui para mim, eu vou gastar tudo e mais uma. Eita, segura aqui ó. Tá bom, já comecei me empolgando ali. E aí já faz o primeiro setor roxinho. O segundo deve ser roxo também. Tô fazendo num ritmo bem mais forte agora. Essa voltinha. Não que seja a volta mais rápida do universo, não é isso? Comparado com as voltas anteriores, bem mais forte. Mais um setor roxinho. Só esse último aqui que eu não sei se vai ser roxinho porque... É um setor onde eu mando muito mal. Eu não sou bom nesse setor aqui, muito pelo contrário. É um setor complicado para mim. Eita! Não foi roxinho. Vá, vá. Vá, vá. Dificuldade de acertar essas curvinhas. Meu Deus! Dificuldade de acertar essas curvinhas, meu Deus. Hummm, rapinha! Bum! Um estrico alérgico. Um estrico alérgico. Um estrico alérgico. Uma tente aí com flores. Você vai fazer isso mesmo? Essa é a praga dos tricolores aí. Só porque eu chamo eles de tricolete. O que brigaria? Eu chamo eles de tricolete? Vamos lá, última voltinha. Essa volta foi roxa também, nem toquei. O melhorzinho que o anterior. Ah, maluco soltando rojão aí, cara. Um bagulho mais sem graça que rojão, cara. Fogos eu até entendo. Que tem a parte visual ali e tal. Agora rojão, mano. Qual a graça do rojão? Só faz barulho. É um barulho escroto pra caralho. É sempre... Aí vem um boom no final. Ei, que legal. Não, escroto. Rojão não é legal, galera. É escroto pra caralho. Mimming. Menino e um tapinki perdete. Acho que esses caras aqui na minha frente vão me atrapalhar no último setor. Eita, bom. Agora eu me atrapalhei. Essa volta poderia ser roxinha Não fossem esses camaradas Aqui na frente Eu queria frear o mais perto possível Do Lange Sem beijar o bumbum dele Bora Lange, acelera essa carroça aí Lange Então vaza Vai acelerar, vaza Olha o Latif que é minha outra roda presa do caramba Olha só que roda presa Matou minha avó Latif Parabéns Olha o Latif que tem uma roda presa Tá bom, pelo menos fechei tudo ali Sim, Jeff Então agora que eu vou fazer Eu vou acelerar o tempo Logicamente nessa daqui Quimba, quimba, quimba Quimba, quimba E aí eu vou subir os aís Para 85% Que é o que eu vou usar na corrida E a gente vai Depois de dar mais uma voltinha No treino livre 2 E no treino livre 3 Só para comparar o nosso tempo Com os aís A 85% O que não quer dizer muita coisa Porque vai chegar na corrida O ritmo deles vai estar bem mais forte Se não me engano ontem mesmo a gente viu isso na Itália Com o Devon Butler Com o Devon Butler Tipo No segundo ou terceiro treino Consegui andar na frente de todo mundo Tipo Muito pouco Mas consegui andar na frente Parecia estar competitivo Quando a corrida começou Meu carro não fazia curva Não freava Nada Estava horroroso De pilotar aquele carro do Devon Butler E aí Sei lá Só lá no final O carro começou a render um pouquinho melhor Mas aí A equipe foi fazer troca da asa dianteira E matou a corrida do Devon Butler Essa é outra coisa também Que me irrita um pouquinho nesse jogo aqui Às vezes a sua equipe faz reparo na sua asa dianteira Sem te avisar que a asa precisa de reparo Eu sei que tem as opções ali Para você deixar o reparo no automático No on ou no off E eu vou botar sempre no off agora Não vou deixar no automático Você deixa no automático Acontece isso aí Se eu soubesse que eu tinha Que eu tinha dano na asa dianteira ontem Obviamente que eu tinha desligado Para aquilo não acontecer no box Só que em nenhum momento O Jeff falou que o negócio está com dano na asa dianteira E eu não fico aqui Olhando o HUD ali Para ver se tem dano na asa ou não Até porque Geralmente quando você tem O Jeff te avisa O próprio HUD muda Para te mostrar O negócio visual Mostra para você Olha tem dano na tua asa E o Jeff ainda fala com você Então tem Uma coisa visual É De áudio Para te avisar Que você está com dano na asa Ontem eu não recebi Nenhuma dessas informações Aí quando você entra no box A equipe vai e começa a querer mudar A asa dianteira Aí você perde De dez segundos a mais Dez segundos a mais no box de bobeira Para um troço que você nem sabia que ia acontecer Aí tipo Boa não Landgard É bom Landgard foi Praticamente o último Porque ele só não foi o último Porque ele estava de médio E não de duro Então não dá para saber exatamente Comparar o tempo dele Com essa galerinha de duro aqui Enfim Vamos ver aí na próximas próximas sessões Onde tiver todo mundo com o mesmo pneuzinho Com o mesmo pneuzinho Que a gente vai poder ter um comparativo melhor Opa Vamos falar sobre o que aconteceu Por que você falou que o dia não foi bom? Fica em primeiro lugar Você quer ter suas questões Reliabilidade Soltadas antes de qualificar? Qualquer coisa que eu falar Vai derrubar a moral do departamento de durabilidade Mas como eu tenho que responder Quatro perguntas para ela aqui Para poder ganhar um bônusinho lá Vamos responder Toma Respondi Não gostei mas respondi Hum Eu acho que eles estão mandando muito bem Eles são muito legaizinhos pra caramba Porra De novo essa mulher vai ficar me perguntando de outra equipe Filhoada Pergunta da minha equipe Eu sei que eu só Sei lá Eu tenho que responder essas perguntinhas dela Porque Faz parte né Do objetivo lá Se não me engano eu tenho dois objetivos Que é responder quatro perguntas dela Durante o final de semana inteira Ou seja Responde duas Só preciso responder mais duas Tem outro objetivo Que é o seu driver of the day Para a gente ganhar um bônusinho Sendo que na corrida anterior que eu fiz Que foi justamente na Na Holanda Na Holanda né Zandvoort Eu fui o driver of the day E não levei o bônus lá Então não entendi nada Então não sei Mas eu sei que é uma das coisas que eu tenho que fazer Ser o driver of the day Para levar um bônusinho Eu fui mano Eu levei o bônus Então tomei o bolário Os caras estão me roubando Vamos ver o que acontece nessa corrida aqui 85 tá bom demais Vamos para o treino 2 Treino 2 Eu tenho que lembrar que no final do treino 3 Eu vou trocar as pecinhas do motor Não posso esquecer Não posso esquecer Mortoso Ou quem mais tiver aí pelo chat Se você me lembra aí Final do treino 3 Troca as peças do motor Brigadeiro Bimba Vou anotar aqui na minha mente O que não é muita coisa Mas enfim Tá anotado né Vamos lá O set provavelmente já está carregado Vamos carregar mais uma vez Só para o desencargo Vou dar consciências Tá lá menininho Acelera o tempinho Quando faltar Espera rapidinho Vamos colocar o pneuzinho certo Qual pneu que eu estou Esse é o certo Muito bem joguinho Acelera o tempo de novo Então quando faltarem 5 minutos ali aproximadamente A gente vai para a pista da uma voltinha Lembrando que os Zainz agora estão já 85% Que é o que eu vou usar na corrida Olha Mazepinho Segundo tempo ali só porque está na casa dele Mazepinho vai cair agora até o final da Do grid Está correndo em casa Apesar de estar sem a bandeirinha da Rússia ali Mas Quer mostrar serviço né Quer mostrar serviço para o tio Vlad O famoso Vladimir Vladimir boladinho Vladimir putinho Entendeu Ele está putinho e está boladinho É ele mesmo É o tio Vlad É o tio do Nikita Aí o Nikita quer mostrar serviço para o titio Titio Eu sou muito bom titio Olha só Aí o tio Vlad faz assim ó Neto Mas tem que deixar o menininho O Mazepinho acreditar em alguma coisa né Puxa ele com a loucura dele lá ó Tadinho Já fala e anda né Não dá para exigir muita coisa desse menino O famoso Mazepinho da galera Vamos lá Cinco minutinhos A gente vai para pista Dar um rolê Tempo a ser batido seria de 32.2 Olha só Se eu fizer uma voltinha na casa dos 32 Já estou satisfeito honestamente Já me daria um top 5 aqui nesse treino Top 6 agora Enfim A gente vai formar um treininho na casa dos 32 Uma voltinha na casa dos 32 já está bom Se bem que o Bottas já está quase na casa dos 31 Então Vamos para pista Flying Lab Metbroinks Acelera Ayrton Olha o Mortuzeiro aí Fala Mortuzeiras Vamos lá Ver se a gente consegue arrumar uma voltinha na casa dos 32 aqui ó Tem uma McLaren aqui atrás de mim Deixa eu deixar passar Porque depois da McLaren não tem mais ninguém para me sufocar Passa a McLaren Quem é? É o Ricardinho É o Ricardinho O Ricardinho da Galera Bom não vejo ninguém saindo dos boxes lá Então teoricamente Teremos pista livre Já abriu um solzinho aqui nesse treino Comparado com o treino anterior Um box de afim Tem tempo suficiente cara Vai ficar me apressando Vamos ver Vamos ver Vamos ver 32 é o objetivo aqui dessa volta 1 minuto e 32 Será que dá? Vamos ver A gente consegue arrumar um 32 de alguma forma aqui Eu confesso que não lembro quanto que eu fiz no treino anterior Mas também não faz muita diferença porque o treino anterior estava de médio Então agora eu estou de macio Está todo mundo de macio Não tem muito como comparar O primeiro setor foi roxinho O que é sempre algo muito bom Mas vamos ver os outros setores Principalmente o terceiro setor dessa pista que eu sou horroroso Ai meu Deus do céu Quase o meu carro balangou ali O terceiro setor que é triste para mim Basta um pouquinho mais de verdinho aqui Só para querer top speed maroto Meu Deus Como estragar a sua volta no terceiro setor? Como estragar a sua volta no terceiro setor? Meu Deus Estou dando palestra sobre o tema Meu Deus Agora eu freio cedo demais No meu freio tarde eu estou freio cedo Quanto é que deu? 32-0 Olha Até que foi bom 32-0 Quase 31 A gente só não foi P1 Um pentelésimo de alguma coisa ali Vamos ver quanto é que deu Mostra para mim menino Deixa eu ver 32-0 Olha só 005 A gente ficou do Bottas Não fosse aquela última curva, cara Eu errei a última curva ali Dava para ter feito P1 Talvez desse até para ter rodado nos 31 31-999 Olha lá 005 do Bottinhas Tá bom A questão é Os Aís vão ficar mais rápidos No terceiro treino Depois vão ficar mais rápidos no qualifying E depois mais rápidos ainda na corrida Então E assim Eu sei que eu já estou Tipo assim No meu limite Tudo bem Teve um errinho ali Na última curva Na verdade Terceiro setor Não foi tão bom Então eu conseguiria aí Talvez um 31.9 31.8 31.7 Se eu fizesse a minha volta perfeita 31.5 Assim seria Sei lá O limite Do limite Do limite Do limite Da perfeição Para mim Nesse momento Mais do que isso acho complicado Mas enfim Sei lá Vamos ver Estou no treino 3 Só pra gente ver o que acontece Ah Mais perguntas Vamos responder Eu preciso responder 4 só Dela Aí ela pergunta de rival Essa é a única pergunta Que eu não vou precisar resposta Sinto muito Sim Stay ahead Ah Deixa eu ver Power unit Aerodinâmica Chassi E durabilidade Vamos no Sei lá onde é que eu vou Vamos no chassi né Chassizinho da galera Chassi não Aero Olha Mais perguntas Gostei Já fui no aero né Então vamos Deixa eu ver Aqui é durabilidade Power unit Isso aqui é o que? Isso aqui é durabilidade também Então tem duas pra durabilidade Que nesse momento não me interessa Tem um power unit E tem um aero Eu vou No aero de novo Porque eu lembro que o power unit Já tava bem avançadinho Olha o Lundgard ali ó Tá ali atrás ele Pegamos ele no flagra ali Fazendo a pesagem Eu reconheci pelo macacão Não tem ninguém com macacão amarelão Igual o nosso Enfim Tá lá Já respondi as 4 perguntas Da mulherzinha Da mulherzinha Então Teoricamente Já garantimos aí Um boninhos De dinheirinhos No final desse final de semana Né? No final desse final de semana É verdade É uma frase estranha Mas é assim mesmo E aí agora Falta arrumar um Driver of the day Que eu arrumei na corrida anterior Mas não levei o prêmio Então enfim Também não sei né Vamos ver se hoje eu faço Driver of the day E levo o prêmio Que aí a gente vai levar Dois bônus de graninha aí O que vai ser importante lá Então dá pra A gente seguir desenvolvendo ali Os coisitários Ahn Treino 3 É isso mesmo Vamos para a pista E aí mais uma vez Uns 5 minutos finais ali A gente vai dar um rolê E tentar ver se a gente chega Na casa dos 31 A gente chegou bem pertinho Nesse último treino Será que dá pra fazer Um 31zinho ali Maroto Não sei né Vamos tentar Pimba Pimba Eu sei que os Aís vão fazer Todo mundo Vai todo mundo estar Na casa dos 31 e meio Aqui nessa Nessa sessão aqui Mole mole Faço fácil Deixa eu ver se eu tô no pneu certo Vem vermelhinho Esse mesmo que eu quero Também Até agora ninguém nos 31 Já já brota aí 31.000 Tipo Porra A gente mal que não sabe brincar Tá ligado Olha o Hamilton 33 só O que tá acontecendo? O Vettel fazendo o melhor tempo Tá até esquisito esse treino aí Tudo bem que só passaram 20 minutos Mas Ó o Botinhas 31 Foi só eu falar O Botinha falou Calma aí Brigadeiro Vou botar a ordem na casa Já meteu um 31.8 Então agora mesmo se a gente chegar nos 31 Dificilmente a gente fica na frente do Bottas Botinhas que tem andado melhor que o Hamilton nos treinos aqui nesse jogo De modo geral Geralmente eu vejo o Bottas fazendo pole aí ou terminando o qualifying na frente do Hamilton Não é exatamente como tem acontecido na vida real né Então assim Imagino que esse seja um dos ajustes que os desenvolvedores vão fazer nesse joguinho aqui Qualquer hora é essa O Bottas com relação ao Hamilton O Richard com relação ao Lando Se bem que aqui nessa sessão o Lando tá na frente do Richard Mas Eu tenho visto bastante o Richard na frente do Lando E assim Assim como o Max Verstappen tá Tá meio fraquinho nesse jogo aqui Eu achei isso bem esquisito Eu achei que o Max ver bem forte nesse jogo Mas até agora ele tá meio fraquinho Então Isso aí é um ajuste que eles vão ter que fazer se eles quiserem realmente refletir A vida real Olha o Lando lá na frente Só eu falar que o Richard tava andando na frente do Lando Lando foi lá e meteu lá o 31.7 Então vamos nessa Vamos lá Tem dois malandrais na casa do 31 Vamos ver se a gente consegue ser Mais um Se a gente conseguir fazer 31 Agora a gente vai pegar o P3 ali eu acho Vamos tentar A gente repetiu 32.0 A gente fica P3 do mesmo jeito A não ser que alguém melhore os tempos aí Mas enfim Como a gente ficou muito próximo do 31 E eu sei que o 31 é possível Vamos buscar Aí já tem tráfego ali na frente já Vou deixar esse cara ir embora Tem uma Red Bull vindo aqui É uma Red Bull? Tem muito carro azul aqui nesse jogo Eu nunca sei se aqui é Red Bull? Deixa eu ver Não, amo Williams Porra Aquele azul ali é o da Williams Agora vem uma AlphaTauri Azul da AlphaTauri eu reconheço Agora o azul da Williams Da Red Bull e da... como é que é o nome? Da Alpine Eu geralmente confundo Aí tá indo pro Box Vamos embora Ok Eu só quero te lembrar de você Deixar um atenção Em suas temperaturas de tire Que você pode fazer Na temperatura padrão do MFD Nós monitoramos a temperatura E a temperatura de carcass E a temperatura E você vai conseguir A melhor performance Quando eles estão dentro A temperatura padrão do MFD Que você pode ter que olhar A temperatura padrão do MFD Que eu não tenho que fazer Aliás... Estou na minha volta Deixo de controle Deixo de controle O MFD Vamos lá Vamos lá Você fica perto meu setor roxinho, mas aí já faço uma carcada aqui, só olhar para o setor ali que foi roxo já não empolou porra, a outra volta eu fiz 100 flashbacks, essa daqui eu já fui obrigado a usar um que bóster, mas tudo bem, vambora nossa senhora, eu já tenho um erro horroroso, mas vai com erro mesmo, foda-se tô com paciência não, se der para chegar nos 31 deu, se não der, não deu, né, frase muito famosa essa daí se der, deu, se não der, não deu, você vê que a filosofia é pura, né, de uma sabedoria essa frase, que pelo amor caralho, por que que meu carro, eu não posso pisar na zebra aqui do lado esquerdo, que isso desregula o carro todo, ele não freia direito ó, sem pisar na zebra, ele freia de boinha, mas se eu quero pisar na zebra lá para ter uma linha melhor para fazer a curva o carro não freia, a zebra tem menos aderência que o asfalto, obviamente, eu até entendo isso, mas você bota um pneuzinho no azelo já é suficiente para tirar um pedaço grande da aderência do teu carro a última curva também não foi legal quanto é que deu? 31.6 a última curva não foi boa, mas ainda assim a gente arrumou um negocinho ali falei que 31.5 seria o limite do limite do limite, caso a volta fosse muito perfeita é, 31.6, ó, andamos na frente de todo mundo aí só que como eu disse, os aís ficam mais rápido a cada a cada sessão, né, então eles vão melhorar ainda mais no qualifying e vão estar com o ritmo mais forte na corrida então assim, esse 31.6 que eu acabei de fazer aqui não quer dizer muita coisa ah, quer dizer que na corrida tu vai andar mais rápido que os aís? Não, infelizmente não enfim, mas tá bom, pra esse treininho aqui tá bom, a gente fez o 31, que era o que eu queria acabamos ficando na frente de todo mundo, vamos ver o Lundgaard que no outro treino acabou que eu nem vi, olha só, ele mandou bem também 15º e todo mundo com pneu igualzinho, ó, ficou na frente de um monte de gente ali inclusive do Richard, olha só, o Richard da McLaren passando perrengue aqui agora ficou mais realista o negócio foi só eu falar que o Richard tava andando direto na frente do Lando, olha lá o Lando ficou em segundo, não é isso? é, o Lando P2 e o Richard, coitado, atrás do Lundgaard que loucura de meu Deus, tá aí as duas McLaren tomando sacode da Sexpet Shark aí eu dei sacode no Lando aqui, uma posição na frente e o Lundgaard deu um sacodinho no Ricardinho enfim, tem o Alpine aí, o Alonso também passando perrenguinho as duas alfas ali e o Mazepin último apesar de estar correndo em casa, é Mazepin tio Vlad vai ter uma conversa séria com você Mazepin vou levar você pra um gantinho e falar Mazepin, tu vai agora ser mandado para uma prisão no meio do nada da Tundra Rússia é Mazepin, boa sorte aí pra você com o tio Vlad, viu? ó, tá bem baratinho aqui, olha isso aqui, vai ficar de graça já não, tá tá pelo preço total na verdade tá bom, então é um negocinho bem baratinho, viu? acima de 50% tá bom, bem baratinho também tô barateando um bocado de coisa assim, uma coisa que eu achei legal desse esquema aqui que se você chega a 100% ali, a peça fica de graça pra você então assim, tem algumas peças que você consegue lógico, leva tempo pra caramba então você pode conseguir de graça simplesmente fazendo esses treininhos isso é interessante algumas dessas missões são chatas de cumprir em pista ali na hora que você tá fazendo o treino, é verdade mas em compensação a recompensa também é interessante porque chega num ponto que elas ficam super baratas ou até mesmo de graça bom, antes que eu me esqueça agora vamos trocar logo as pecinhas do motor beleza cruza a gente vai usar pecinhas novas para o final de semana deixa eu só comparar aqui o gasto eu já usei as peças 3, 4 e 5 então deixa eu ver aqui deu 52% 51 e 52 era tudo na mesma média de 40, 40 tá 40, 40 e 40 as 3 eu gastei 40 interessante e essa daqui 38, 38 e 35 muito próximo aos gastos 33 e 30 essa aí gastou um pouquinho menos 43, 44 e 41 a primeira gastou menos 37, 44 e 42 ok bom dane-se não importa agora vamos com pecinhas número 1 5 número 1 para a galera não usei ainda essas pecinhas nem as peças 1 nem as peças 2 então a minha ideia é usar as peças 1 por mais 3 ou 4 corridas depende de como for o gasto delas aí e depois as peças 2 pelas corridas restantes da temporada vamos ver o gearbox aqui que eu não me lembro agora quando eu tenho que trocar ela preciso fazer mais duas corridas com ela ou seja essa daqui de sorte e a próxima aí eu já posso trocar a caixa de câmbio para ter uma novinha também beleza então né meninos tudo prontinho vamos para o qualifations e é isso só acelerar o tempinho vamos ver quem vai ficar com a pole o botinhas pareceu que está vindo forte para esse final de semana de novo vamos ver se o Lewis Hamilton consegue fazer alguma coisa para cima do Bottas ou se aparece alguma outra pessoa e surpreende aí tipo o Lando Norris o Lando Norris foi o segundo nesse último treino para falar a verdade atrás da gente só o Landinho carceta já está lá mas carrega mais uma vez só para a garantir como diria um amigo meu acelera o tempo e deixa acontecer vou ficar com a câmera aqui embaixo ó só para a gente ficar de olho só no Lando Norris e aí o pole a gente descobre quando acabar o treino essa é a surpresa quem será que vai pegar a pole façam suas apostas eu chutaria o Bottas mas pode ser que o Hamilton surpreenda e aí justamente no último treino no caso no qualifying em si o Hamilton consiga ficar na frente olha o Lund, ele tinha ficado bem no último treino em 15º na frente de uma porrada de gente mas aí chega também na hora do vamos ver e só consegue andar na frente ali de uns carinhas ali olha o Tsunudo porra, mais e pinta mais rápido que o ó, deu Bottas então eu acertei eu vou apostar na na loto cara na loteria né pra você tá lá, deu botinhas deu o Hamilton de novo o Mercedes ali na frente olha o Vestapinho ali querendo fazer uma graça o Landin P4 que eu tava vendo bem mesmo no final de semana o Ricardinho acabou ficando em sexto tá bom vamos ver o resto aqui olha o Mazepin o Mazepin ficou na frente do Lund o Lundgar ficou na frente de três malandrais tá bom, beleza mas, tomou do Mazepin tudo bem que o Mazepin tá correndo em casa foi só 0 foi só 0.020 ali pro Mazepin diferença muito pouca mas ainda assim o Lundgar não pode ficar atrás do Mazepin é inadmissível que você fique atrás do Mazepin não quero saber se o Mazepin tá correndo em casa se o Mazepin tá correndo com o Tio Vlad ali com um chicote na bunda dele não quero saber não pode ficar atrás do Mazepin isso aí nasce pfff eu mandei o Tsunoda embora por muito menos então você abre teu olho aí o Lundgar senão cabeças vão rolar e vai rolar também a dança das cadeiras aí no final da temporada se você ficar de gracinha o Lundgar tá sempre com essa carinha triste eu não sei o que acontece com o Lundgar dá um sorriso cara eu sei que tu acabou de ficar atrás do Mazepin pelo menos dá um sorriso tu tá sempre tchit o que acontece contigo Lundgar fala pra mim ai tá tchit 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 ué 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 porra Lundgar tu tá um garotinho juvenil abre teu olho aí senão vou contratar o Devon Butler porra por que que a gente não pode contratar o Devon Butler aqui no My Team né seria lindo se a gente pudesse contratar o Butler o 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 mas é óbvio que eu contrataria o o Devon Butler pra ser meu companheiro de equipe aqui já pensou se o sexo verdadeiro e o Devon Butler na mesma equipe? porra meu irmão aí não tem pra ninguém aí ia ser só P1 e P2 o tempo inteiro e uma briga ferrenha pra ver quem ia ser P1 e P2 a equipe ia implodir o Devon Butler e eu na mesma equipe não ia dar certo a equipe ia vencer todas ou não ia vencer nenhum porque a gente ia sair na porrada em todas as corridas enfim tá tudo certo ah rapidinho desculpa última olhadinha acabou que eu colhi tá já trocou pra peças número 1 beleza vamos pra corrida então tudo certo agora é só correr brincar e se divertir e ver o que acontece é só Sochi é só é só é só é só é só Anthony Davidson é só 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 que pode é só é só é só O cara já dá uma marca de crédito. O cara falou para mim, me dá o seu celular e o sexo. Eu falei, não, não, o cara já dá uma marca de crédito. Cala a boca. Está lá o Pedrinho, concentrado, preocupado, já sabe que o sexo de verdadeira vai vir para dar uma sapecada nele, se ele ficar de bobeirinho. Vamos ver se teve alguma alteração aí no grid, se alguém levou punição ou não. Na frente, tudo igual. Era o Max em terceiro e o Lando em quarto, não é isso? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, o Max em tomou punição e o Lando também. Olha, o Max e o Lando, os dois tomaram. Max em tomou cinco posições ali no pênalti. E o Lando tomou cinco também, tomou dez. Caralho, o que faz? Onde é que eu fui parar por causa disso? Olha, eu fui parar em décimo setembro. E ainda assim, o Lundgaard largou atrás do Mazepin. Ah, o Tsunoda que se fodeu todo, que é para lá atrás. É, Tsunoda. É isso aí que acontece aí, tá vendo? Então, beleza, né? Ganhei umas posições ali, nem queria, mas tá ótimo. Quantas voltas são? Vinte e sete. Vou botar gasolina para trinta. Não quero passar perrengue durante a corrida com o negócio de combustível. Trinta deve ser mais do que o suficiente. Mas, como eu já andei passando os perrengues de gasosa feio aqui, eu não vou correr esse risco de novo. Vamos para essa daqui, mas ao invés de soft, de macio, de macio, de médio e duro. Porra, mano, que tão juventude mesmo. Eu vou usar, olha só, o médio tá durando bem nessa pista aqui. Não, caceta. Médio, Stigs aqui, tá bom? Aí aqui na segunda eu quero macio. Isso aí, Stigs aqui tem o mesmo montão. E agora, tira essa daqui. Sai, vai, já. Agora vamos ajustar isso aqui melhor. 6.8, 6.6, 6.4. Então, a melhor seria essa daqui mesmo. 16 de médio e 11 de macio. Tá bom. Vamos nessa então. Se é a melhor, é a melhor. Os aís devem ir para essa daqui, a de cima. Beleza, minha paciência é isso mesmo aí. Vamos ver o que dá para a gente fazer. O objetivo, como sempre, é pelo menos marcar ponto. Então, top 10 já estaria bom pra cacete. De preferência, algo melhor do que apenas um top 10. Caralho, a largada dos caras é sempre muito melhor que a minha. Não adianta nada eu ganhar posição ali com punição. Olha só, já perdi duas posições aqui. Perdi para a Raiz ainda por cima ali. Xumaquim. Olha o carro aqui no frente. Sai, Xumaquim. Não, foi uma colisão com a Lonsa, onde? Foi aquele beijinho que eu dei aqui? Foi isso aqui? Porra, tomou punição com o caso disso? Caroco. Vou frear mais cedo, então. Olha, mais cedo. Deixando todo mundo embora. Olha lá, o Alonso está se fudendo todo, olha lá. Deixei os caras se fuderem todo ali, olha. Vamos embora. Virtual Safety Car? Que posição que eu tenho que devolver? Ah, vai se fudendo. Não está louco, meu Deus. Como serve essa porra? Essa porra desse Virtual Safety Car só serve para ferrar a gente. Ele manda você ficar em uma velocidade bem abaixo que a dos outros AIs. Os AIs vão embora e você não pode ir embora. Você fica preso ali porque o Virtual Safety Car você vai ter. Por que o meu carro não dá para frente? Estava na... Ponto morto. Enfim. Eu odeio esse bagulho, esse Virtual Safety Car. Eu queria ter uma opção para ter apenas o Safety Car normal. O Safety Car normal eu não ligo muito não. Mas esse Virtual Safety Car me irrita. Isso é uma porra que para mim podia sair do jogo. Sai, LundiGuard. O cara tem uma outra raiz aqui na minha direita. Galera, o que vocês estão fazendo aí? Sai, eu quero entrar aqui. Sai. Eu tenho uma raiz ali me sufocando. Meu Deus do céu, não tem para onde ir. Tem gente na minha direita e gente na minha esquerda. Vou tentar de novo daqui. Vamos lá. Tem um cara aqui na minha direita aqui. Sai, eu quero entrar na minha direita aqui, cara. Então vai, passa, Chimanta. Passa. Agora deixa eu entrar aqui. Isso, deixa eu ficar aqui nesse cantinho. Aqui ninguém me sufoca. Olha lá que beleza, olha. Por que eu quero aquele cantinho ali? Por causa disso. Não, cara. De novo colisão com o Alonso. Aonde? Quando? Como? Porra, estou dando todo o espaço do mundo para todo mundo. Isso. Vai lá. Vai dizer que eu colidi com quem? Colidi com o vento agora. Com a zebra. Caramba. Meu carro não freia. Freia, carinho. Isso. Faz a curvinha. Não encosta em ninguém, hein? Que o jogo não inventar que você encostou. Encostou em fulano. Encostou em ciclano. Não. Ninguém. Deu um espaço para todo mundo. Olha, tem uma Alfa. Arrumei aqui dentro. Olha, tem um outro carro ali que eu deixei embora também. Todo mundo feliz, viu? Pronto. Não tem do que reclamar. Que coisa da manchada pra carinha. Deixa eu desligar ali o reparo automático da asa dianteira porque eu não quero de novo me ferrar todo no box. Já está desativado ali o reparo automático. Só vou fazer reparo se tiver dano. Até o McLaren com um problema ali na final. Enfim, tem alguém que tem um problema ali na frente. Está lento, lento, lento. Ou será que só errou a curva? Não sei. Charlinho. Nem vem de gracinha, Charlinho. Ih, vou meter por dentro aqui. Tchau, piscera. Sai, Red Bull. Estou dando espaço aqui para o Red Bull. Mas já está atrás de mim. Nem preciso de espaço. Vamos lá. A largadinha foi bolho. Apesar de ter que ter tentado um milhão de vezes. Mas quando finalmente não nos desenvolvemos em confusão e maluquices. Bom, já estamos em décimo primeiro. O objetivo é chegar em pelo menos décimo? Não. Não rodar não. Está maluco o carrinho. Giovinazzi aí, mamãe minha. Mussarela, chega aí. Está querendo fugir o Giovinazzi. Pega ele. Chega aí, mamãe minha. Caralho, meu carro não vai frear não. Tudo que eu ganhei ali na freada, eu perdi na aceleração. Só quero me manter próximo dele aqui, pelo menos até a próxima volta, que aí já vai ter DRS. Vai dar para a gente fazer uma gracinha para cima dele. Olha, você imagina um DRSzinho aqui? Já era para o Giovinazzi. Pode ser em DRS, olha lá a dificuldade que era. Vou botar uma linha diferente aqui, vou tentar sair mais forte que ele aqui, deixa eu ver. Ih, quase que deu. Mas aí para tracionar ali é uma tristeza. Nossa Senhora. Giovinazzi! 34.4 do Botins. Vamos ver quanto é que eu vou fazer. Vou fazer 35 e Blau. E olha lá. 35 e 8. Começando com o DRS maroto aqui, já para cima do Giovinazzi, mamãe minha, mussarela. Vem, Giovinazzi. Ah, tu quer defender? Defende então. Defende essa daí, ó. Ah, tão juvenil, Giovinazzi. Sai para lá. Tomou por fora. É, esse Giovinazzi, ele nunca prende. Vai chegar naquele grupinho ali da frente ali. Tem ali o Lando, o Richardo. Olha, setorzinho roxo, graças ao DRS do Giovinazzi. Tem duas McLaren. E mais um outro amiguinho ali que eu não consigo identificar daqui, acho que é uma Alpine. Ei! Nossa Senhora. Nossa Senhora. O que eu estou fazendo, cara? Onde é que eu estou indo? Estou preocupado de olhar para os caras ali da frente, porque eu não estou olhando para a pista que eu estou, o pedacinho que eu estou pilotando aqui agora. Estou intrigado com aquele carro que está ali na frente, senhora McLaren. Quem é aquela pessoa? É um carrinho azul, claro. É uma Alpine aquilo ali, né? Ou é uma Williams? Uma Williams? Não, é uma Alpine. Bom, deve ser o Ocon, né? Porque o Alonso a gente viu logo no início lá da corrida, na largada e tal. Acho que ele já ficou para trás. Então aquele ali, se eu não me engano, é o Ocon. O Ocon está andando bem nessa corrida aqui. Pelo menos até agora. Será que a gente faz a voltinha amarrada nessa volta aqui? Eu acho que não, mas seria legal para caramba. É, a mais rápida não deu, mas 34.8. Tá bom, a gente baixou um segundo da volta anterior. E a volta mais rápida do Bottas foi 34 e alguma coisa, então a gente já entrou ali na mesma casa do Bottinhas. Na casa dos 34. Não peguei muitas ebrias. A galerinha ali na frente está brigando. O que é ótimo para mim, porque eles perdem tempo. É o Ocon mesmo, aquilo ali está confirmado. O Ocon ali agora sendo sanduichado pelas duas Maglans. Calma aí, Ocon. O Landinho está ali numa posição de ataque já para cima do Ocon. Só que o Ocon vai ter DRS do Ricardo. Então eu não sei se o Lando vai conseguir aplicar o move. Enquanto isso a gente vai chegando, é só isso que eu sei. A gente vai chegando devagarzinho. Como eu quero terminar, DRS para a gente aqui também. Muito obrigado. Olha o Landinho, botou de lado. Eu vou ter que dar meu jeito de passar aqui também, senão eu vou ficar preso atrás do Ocon. Bom, o Ocon dá para pegar o Lando. Já seria muita... Muita loucura. Beleza, o Ocon já foi, vamos ficar pertinho do Lando aqui, que a gente já pega um DRS do Lando ali na reda principal também. Eu acho que o Lando vai ter DRS do Ricardo. Richard! Isso vai ajudar o Lando, senão a gente já ia passar o Lando aqui agora mesmo. Mas pelo menos vamos pegar o DRSzinho ali do Lando. Para a gente se manter aqui pertinho. Vem cá, Landinho, não foge não. Está querendo usar o Ricardinho para fugir de mim, Landinho. Está com medinho, Lando Norris? Já era para você, Landinho. Eu acho que eu vou esperar até a reta oposta lá. O cara tem. O ar sujo é foda. Para pegar o DRS do Lando. Eu até poderia forçar uma barra aqui e tentar passar ele antes daquele ponto lá, mas... Certo o rosto de novo. Não valeria a pena, porque aí chega lá e o Lando vai ter DRS para cima de mim. E eu não teria DRS, porque o Ricardo está muito longe para eu ter DRS. Então é melhor ficar aqui humildinho mesmo. Aí quando a gente chegar aqui na reta oposta aqui, a gente pega o DRSzinho do Lando. E passa ele com mais tranquilidade. Ele não teve DRS do Richard, isso é ótimo. Então a gente tem, e ele não tem. Qual lado você quer, Landinho Norris? Fala para mim, quer esse lado aí? Eu vou descer aqui então. Ele não balanda não, Landinho Norris. Segura todo mundo aí. Cala a boca, Jeff. Eu não ultrapassei ainda, Jeff. Caralho. O Jeff comemorando antes da hora. Jeff, a gente está no meio da disputa aqui. O Jeff já falando. Parabéns, meu. Calma, Jeff. Está acontecendo o negócio ainda. Olha o Lando balangando. Balangou para lá, balangou para cá. Olha só. Fritou tudo, Landon Norris. Sai para lá, Landon Norris. Toma aí na tua cara aí. Está abusando esse menino, esse Landon Norris. Mas não deu para ele, não. Fala que às vezes o Jeff começa a falar umas coisas muito nada a ver, nos momentos completamente inoportunos. No meio da disputa com o cara, o Jeff já bate no palmo. O Jeff não está na boca. Vai ver aqueles videozinhos de celebração antes da hora lá no YouTube. 34.8, mesma coisa. Melhoramos só um pentelésimo de segundo. O Landon está com o DRS e a gente não. Beleza, ele não conseguiu chegar. Ótimo. Vamos atrás do Ricardinho agora. Onde é que eu estou? P8? Tá bom, já estamos marcando os pontinhos já. Já garantimos os pontinhos da corrida de hoje. São poucos, mas são valiosos. Nossa senhora, uma balanga de tudo quanto é jeito. Vamos tentar chegar um pouquinho mais perto do Ricardinho aqui, para lá na reda principal a gente já tem um DRSzinho dele. Hey Red, how's it going? How are you doing, my friend? Thank you for coming by. How is your Saturday so far? Hope it's a good one. I'm having some fun at Sochi, Mother Russia. Getting closer and closer to Richard ahead of us. So, yeah, we're about to strike. Yes, I saw today's qualifying. It was a good one. I'm happy for Lewis Hamilton. Sorry, I'm a Hamilton fan, so yeah. I'm happy for him. Yes, Jeff, we are definitely faster than Daniel Ricardinho. Daniel Ricardinho, come here. Shit, I forgot to break. I was reading the information on the board and I totally forgot, but... Okay. I did it again. Shit. Couldn't read everything on time. But what exactly was illegal? I don't understand. What did he do that's wrong? I mean, all the drivers choose to go out for their final lap when there's only a few seconds remaining. Nobody's forced to do that. You can go to track earlier. It doesn't make much difference if you go like one or two minutes before, but everybody waits until the very last second to go, and then everybody's on track at the same time. I mean, obviously, the guy in front will determine the rhythm unless you just overtake him and go away. So, I don't see anything wrong. Actually, what's wrong, in my opinion, is that everybody do the exact same thing every damn qualifying, and they know there's always something that goes wrong for someone. It works for some people, it doesn't work for other people. Why do they keep doing it? I don't know, because they are dumbed, I don't know. People could have gone to the track earlier. They decided to wait until the last second, and then the last second, Hamilton happened to be in front. They could have overtaken him, but still they didn't. So, Hamilton didn't do anything wrong, sorry. And he's got an amazing first lap as well. So that was totally his merit as far as I know. I honestly doubt that even if they have gotten clean track at the end, somebody would have beaten that time by Hamilton. That time was amazing. It was an amazing lap, so yeah, I don't know, I don't know, I'm happy, because Hamilton is a lot of points behind Verstappen, and I really wanted Hamilton to win this championship, just because Hamilton would be the only guy with 8 world titles in Formula 1, and I also would love for him to win at Hungary, because he would be the only driver to win the same race 9 times. So this is an amazing record, and I don't know if he's gonna have another chance to win 9 times world titles, so I'm really hoping these records are broken right now, because this is the time for these records to be broken, you know? You never know when or if this is ever gonna happen again to anyone else. So, the time is now, the chance is right there, so I'm hoping for that, you know? I hope the other trades will use free tires, yes, probably, yeah, I saw Nico Rosebeck on the commentary today, and I was like, shut up, Nico, you don't even know what you're talking about. I'm not a big fan of Nico Rosebeck, to be honest. I mean, he's okay, but I just don't like him. Shit, why is my car not braking again? Richardo, no! What's going on now? The car was just fine, now my car suddenly sucks, doesn't brake, doesn't turn, doesn't accelerate. Is my car worse than it has now? God damn it! Ok, let's go like super slow, super careful, so we don't mess it up. Hey, I have a bunch of cars ahead of me, I wonder if I can finish ahead of all of these guys. Uh oh! Caution! Why? Somebody's got a problem! What's going on Jeff? Talk to me! Yellow flag? I cannot overtake! Guard them! Nope! Pfff! What the fuck! Richardo! Did you see that? Not a big fan of Massa either. I don't think, I never thought he was that good, which is a shame, but god damn it! I cannot brake that much, just enough to let this guy go. Ok, so who's that? It's Verstappen! No, it's Bottas! Oh my god! Come on, Danny Rick! Go! Danny Rick! I know, I know Jeff! I know Jeff! I'm giving the position back! No, Levenor is not gonna overtake me, because I had to give the position to your teammate. You see, this is kind of bullshit in this game. As you guys can see, Richardo is the only guy breaking here, because of Bottas. Everybody else is keeping their pace. And then, since it's yellow flag, I have to brake as well, because I can't overtake Richardo. So, it's Richardo breaking, me breaking, everybody else is keeping their pace, including Lando behind me. So, this is a way for me to lose the position to Lando and also lose contact with the guys ahead. I mean, if Richardo is going slow because of Bottas and because of the yellow flag, why didn't everybody else do the same? Do the same, you know? I don't understand, this game is kind of crazy. But yeah, let's do this. Come on, Daneric, Daneric, go! Just go! Go, Daneric! Daneric, not you, Lando! Not you, Lando! Fuck you, Lando! No, only Daniel Richardo is gonna pass. Not you, Lando. What about now? I don't need to give the place back? Okay, whatever. Okay, cool. It seems right now I don't need to give the place back for whatever reason. Yes, I don't care. I don't care. I don't care. I don't care, Jeff. This is bullshit. Bullshit. Another bullshit from the game. Not taking any bullshit today. Gonna keep going, I don't care. So yeah, we screwed up the game. The game was trying to screw up with me and we just screwed up the game. I don't know what happened. All I know is that I overtook Richardo and the game didn't tell me to give the position back. So whatever dude, I'm not giving it back. I need to stay close to those guys ahead. Now Lando Norris has super speed, super grip, super everything, super performance. Lando Norris seems to be faster than everyone right now. But I just overtook him like easily. So how can Lando Norris suddenly gain a lot of performance like this out of the blue? I don't know. Anyway, Bottas is out of the race. That's a shame. He was leading, he was pretty far away from everybody else. And then BAM! Out of the race. Verstappen. Come here. Purple sector. Cool. Yes, Jeff. What do you want me to do about that? I'm going as quickly as I can, Jeff. I hate when the AIs are like super faster than you and then suddenly they're like super slow. Out of the blue. There's no consistency. Just keep the same pace, okay? We can race like this. It's cool. When their pace suddenly changes, it doesn't make any sense. Hold it, Max. Hold it. God damn it, Max. What are you doing? Oh, you wanna play hard, Max? Bam! There you go. On your face, Max Verstappen. Max Verstappen. P***, quer ficar bancando o Durão pra cima de mim, Max Verstappen. Não senhor. P4, olha só, cara. Será que a gente consegue vencer hoje? Primeira vitória com a Sexy Patchwork? Acho que dá, hein? Estamos em P5. Os quatro caras estão bem aqui na minha frente. I got a real chance of winning today, to be honest. I'm P5, but the other four guys are right in front of me. We're all close to each other. So, yeah. The chances of a victory today are real. I'm not saying it's gonna happen, I'm just saying it's real. So, it could happen. Sorry, Stroll, you're too slow. Quick. Bye bye to you. P***, here we go. P***, não vou ter DRS por muito pouco. Que é uma pena. O Struncio vai ter DRS, vai dar aquela sufocada marota. Eu vou deixar o overtake ligado aqui, só pra ele não aproximar muito. Tá bom. Então, vambora. Tá chegando essa galerinha de novo aqui na frente aqui. Ele tava fazendo merda. Pode deixar o Hamilton fugir não, cara. Se o Hamilton fugir muito, eu não pego mais não. Se o Vettel começar a brigar com o Pedrinho Glaslit, aí fodeu mesmo. Aí o Hamilton vai embora. Ó, o Hamilton tá indo pro boxe. Será que o Hamilton vai meter um Durango? Ou já vai meter macio? Dá pra ele botar macio até o final. Mas às vezes acontece essa maluquice aí do cara botar um Duro. Você agora está indo em terceiro? P3. Sim, Jeff. Eu não sei. Bom, acho que pelo menos um podiozinho a gente arruma hoje. Podiozinho tá garantido. Segue esse brigadeiro aí. Segue esse pet shark no podio hoje. Praticamente é garantido. Mas pode ser que ainda rode uma vitória. Ainda segura a pena. Não. Errei a freada. Desculpa. 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 My Brakes! Naquele momento da corrida onde o carro perde a habilidade de frear, por algum motivo muito doido. Acho que é pneu gasta, mas mesmo assim... É bizarro como o carro muda. Nem consegue mais frear de jeito nenhum. Passa reto em quase todas as curvas. Olha lá, mais uma que a gente vai passar reto. Tô com o pedal todo lá no fundo. E o carro não para, o carro segue rumo ao infinito. Sai, Vettel! Beleza. Vamos atrás do Glass Leach agora ali. Pedrinho, vem cá, Pedrinho. Não, caralho, já ia rodar de novo essa porra. Ah, o Pedrinho tá indo pro box. O Vettel seguiu. O Hamilton já parou, o Pedrinho tá parando agora. A gente assumiu a liderança aqui. Mas o Vettel seguiu, olha o Vettel. O pneuzinho do Vettel de adamante. Durando mais do que todo mundo. Vem o Vettel com DRS agora, sufocar. Calma aí, Vettelzinho. Sufoca agora não, tá bom? Deixa pra depois. Vou pedir. Lundo, Guedes. O Cristian está no PIT. O Cristian está no PIT. O Cristian está no PIT. Beleza. Dá pra ele. Fala que eu mandei um beijo, tá bom? Faz a curva, caceta. Gê... Tá, dá, né? O problema é que enquanto eu tô aqui passando o perrengue com o carro, o Lewis Hamilton que parou mais cedo, tá fazendo aquele undercut maravilhoso, né? Ele deve tá rendendo uma maravilha. Quando finalmente eu fizer a minha parada, eu vou voltar bem atrás dele. E aí vai ser complicado de buscar. É possível? Eu acho que é possível, mas vai ser muito difícil. Não vai ser fácil buscar o Lewis Hamilton depois da parada nos boxes, não. Olha o pneuzinho do Vettel. Vermelhinho também. Então o Vettel deve parar nessa volta. Vamos ver se ele vai puxar pra direitinho ali. É, já foi. Vettel parando. Bom, eu tenho o Gasly, é o cara que tá mais perto de mim nesse momento. Dos que já pararam, tá? 24 segundos. Eu preciso que essa diferença seja de aproximadamente uns 25, ou mais do que isso. Pra eu poder voltar na frente. 24 segundos. Não me garante a liderança não. O que aconteceu com o Lewis Hamilton? Ele parou primeiro. Eu achei que o Hamilton ia assumir essa liderança agora aqui. Mas deu o Gasly ali. Porque eles tão brigando ali atrás, tá falando umas tretas ali. Vou chegar naquela semi-reta ali pra poder olhar o negocinho com calma. Deixa eu ver. O Giovinazzi vai parar ainda. É, o Hamilton tá na frente do Gasly, mas eles tão brigando. Isso pra mim é bom, porque eles perdem um pouquinho de tempo. Eles tão mais rápidos que eu nesse momento, mas brigando pelo menos eles perdem um pouco do tempo. Eles estariam bem mais rápidos se eles não estivessem brigando um com o outro. Enquanto eles brigam lá, a gente vai tentando se sustentar aqui. Isso é bom quando eles estão brigando. Então, depois que eu trocar meu pneu, talvez não esteja tão longe deles assim. Sigam brigando aí, tá galera? Briguem bastante. Faz seu voltamento. Obrigado. E aí estamos pegando. D speak on the window. You'll be on asйки. Yes, Jeff. No problema. Let's do this! Boa, tá mais rápida do Maxime, esquece, Daniel Ritjado, 33.999 Ai meu Deus do céu, o carro não freia pra essa curva Max. Vamos ver se depois que a gente botar um maciozinho a gente consegue andar mais rápido que o Richard aí, 33.999 Não quer diferença pros carinha lá, 23.2 do Hamilton, é o Hamilton. Finalmente abriu um pouquinho do Glashlit ali agora. Eu devo voltar atrás de Pedrinho, na verdade atrás do Vettel. Eu vou voltar atrás daquela galerinha toda lá que tava na minha frente. Tem que catar esse povo todo de novo. A diferença é que eu vou estar de macio e de vontade médio. Então eu vou ter um pouquinho de vantagem por algumas voltinhas. Já fico falando que o pneu tá meio maravilha. Já fico, isso tá viajando, o pneu tá uma bosta. Um pouquinho mais de top speed aqui pra galera. Continua uma briga intensa ali atrás. Isso pra mim é ótimo. É que o Giovinazzi que parou ali na verdade. Giovinazzi, mamma mia, nozzarela. O Giovinazzi parece que tá numa corrida boa. Eita. Muito bem que ele só tava ali porque ele não tinha parado ainda. Ele largou de médio, né? É uma estratégia diferente aí do resto da galera. Mas ainda assim, pra ele figurar ali entre os ponteiros, no momento das paradas nos blocos, é porque tá numa estratégia interessante. Tá tendo uma corrida relativamente boa. Vamos ver esse segundo instint dele aí, como é que acontece. E como ele largou de médio, ele agora vai ter que botar ou duro ou macio. E eu acho que tá cedo pra ele botar macio. Eita, fudeu. Se ele botar macio, ele não vai até o final não. Então, provavelmente, o Giovinazzi vai botar duro nele. E aí ele vai ter um segundo instint muito lento, porque ele vai estar de duro. Ou seja, ele tava mandando bem. E agora ele vai matar a corrida dele por causa disso. Quer dizer, ele não, no jogo. Poderia ter segurado ele na pista um pouquinho mais, pra ele poder botar um macio e ir até o fim. Mas ele parou no box muito cedo. Cedo que eu digo, assim, pra quem largou de médio, entendeu? Ele podia ter ficado na pista mais tempo. A janela abriu, vamos boxar esse lado. Yes! Vamos fazer isso, Jeff! Vamos parar então, fazer o boxinho da galera nessa volta aqui. Exatamente aonde que a gente vai voltar. Eu sei que eu vou voltar atrás daquela galerinha lá, mas... Vamos ver se vai dar pra disputar lá. Cara, 34.8 foi minha melhor volta até agora. E a volta mais rápida nesse momento é do Richard 33.9. Então, assim, eu vou tentar bater essa volta do Richard depois que eu botar o maciozinho. Não sei se vai dar, porque o meu carro, como você sabe, não tá muito desenvolvido ainda. Mas a gente tá tendo uma corrida boa aqui. Tem chance de vitória. Que até agora eu não tive nessa temporada com a Sexy Pet Chat. Então, é um certo milagre. Bom, eu tô a 20 segundos do Hamilton. Eu vou voltar atrás do Vettel, do Gasly e do Lando. A gente vai voltar juntinho. E do Vestabe também, tem mó galera ali. E o problema é que o Lewis Hamilton deu uma fugida na frente. Então eu vou ter que me livrar daquela galera toda o mais rápido possível. E ver se eu consigo encatar o Hamilton. Essa que vai ser a dificuldade. Se eu voltasse alguns segundos atrás do Hamilton, mas com pista livre. Eu catava o Hamilton numa bola, eu acredito. O problema é voltar ali com uma porrada de gente. Todo mundo brigando entre si. Uma porrada de área comendo feia ali. Ah, 62, tá de sacanagem. É 60, porra. Aí deu 62 de tomar penalidade, tipo, porra. 69, tá. Vamos ver, até eu acertar. Caralho, agora acelerei o carro quase que batendo no muro. Meu Deus, não consigo. Quando eu finalmente controlo o carro e piso no freio, já tô em cima da linha. Foi? Foi, foi, Lewis. Enfim, vamos ver as bolinhas aqui, ó. Devo voltar atrás dessa galerinha toda aqui, ó. E aí, assim, eu não tô muito longe do Hamilton. O problema é que tem mó galera aqui e eu vou perder tempo brigando com essa galera. E aí, pode ser que quando eu finalmente me livre desse povo todo aqui, o Hamilton já esteja muito à frente e eu não consiga mais buscar, porque no pneu já vai tá mortinho da Silva. Ó, o Hamilton passando. Bora, me deixa acelerar, me deixa ir embora. Bora, caralho. Acelera, filha de umas puta. Vou voltar atrás só do Vettel e tal, excelente. Excelente. Só atrás do Vettel que a gente voltou. Beleza. Então, agora vai dar pra buscar o Hamilton. Agora eu sei que dá. Não vai ser fácil, mas pelo menos eu sei que dá. Se eu voltasse atrás desse povo todo aqui, eu já não sei se daria não. Ó, o Vettelzinho. Vettelzinho no pódio hoje, será? Acho que vai rolar, hein? Vettelzinho no pódio. Bom, a gente já tá com o pódio garantido. Voltamos em P3. Então, na pior das hipóteses, a gente fica com o P3 mesmo. Mas eu sei que dá pra pegar pelo menos o Vettel. O Hamilton... Vamos ver. Mas o Vettel, com certeza, a gente pega. O Vettel já dá pra pegar aqui nessa volta já agora. A gente vai ter DRS e ele não tem. Já era pro Vettel. Vou usar um bocado do verdinho aqui, só pra garantir. Qual lado você quer, Vettel? Eu vou por aqui. Vou pela direita. Sinto muito. Desculpa aí, Vettel. Setor roxinho já, pro Vettel ficar ligadão. Pra ele ver que a gente não tá de brincadeira. Aí, ó. P2. P2 é garantido já. Vamos agora tentar a vitória, que seria a vitória... A primeira vitória é desse X-Pet Shark aqui, ó. No 2021. Será que é hoje? Hoje sim, hoje sim, hoje sim? Hoje não. É ruim. Hoje sim, cumpadi. Vai ser hoje sim. Vamos lá. Vamos catar. Fimba. Vou tentar bater a voltinha do Richard aqui agora. Que é de 33.9. Não sei se meu carro consegue produzir tudo isso, mas vamos tentar. Nessa volta a gente tá com pista livre, ainda não tem nem desculpa. É só uma questão realmente de acertar a volta. Eu tenho que fazer isso agora que o pneu tá novinho. Vamos tentar bater a volta do menino Richard ali. 33.9 é o tempo a ser batido. Literalmente 33.999. Primeiro setor roxinho, do jeitinho que a gente gosta. Cala a boca, Jeff. Não quero saber do carro behind. Eu quero saber do carro da frente aqui, ó, Jeff. É o Hamiltonzinho ali que a gente vai catar, ó. Segura o peão, faz a corvinha, beleza, acelerou. Passou, fatiou. Estamos chegando no Hamilton já. O problema é que o meu pneu vai morrer em mais umas duas voltas, o pneu já foi. O pneu macio é assim, dura 3, 4 voltas e olha lá. Depois é só dormir livre. Segundo setor roxinho também. Aí vem o terceiro setor que é o setor que me mata, me quebra completamente o meu carro. E não quer fazer as curvas. Ai meu Deus, esse terceiro setor de só tinha um problema, viu? Nem Freud explica isso aqui. Acho que ainda dá pra ir, pelo menos a gente bater o relógio do Richard nessa volta aqui. Acho que vai dar, hein? Dois setores roxos, só se eu fizer um terceiro setor aqui muito ruim, mas... Não tá tão ruim, não. Será? Deu. Deu. Eita, 32. Caralho, baixando 1.4 do tempo do Richard. 1.4 mais rápido que o Richard. Será que algum aí consegue baixar 1.4? E roubar essa volta mais rápido de mim acho muito pouco provável, hein? Acho que hoje vai ser daquele redio de barba cabelo de gois, hein? É, eu fiz. É, eu fiz. É, eu fiz. É, eu fiz uma das duas opções para a estratégia. Eu poderia ter começado no soft e depois ir no medium, ou eu poderia fazer o oposite. Então, eu escolhi para fazer o oposite e eu já consegui o fastest lap. E agora, nós estamos muito perto de Luris Hamilton. E isso pode ser o primeiro win com o Sexy Petshark. In this game. So, yeah. I really want that. I didn't win with the Sexy Petshark with my own team in this game yet. So, maybe this is gonna be the very first win. Maybe. We are 1.4 to lose Hamilton. And we still have a few laps to go. And my tires are obviously about to die already. Because it's soft, you know? They die with only 2 or 3 laps. So, yeah. It's gonna be tough. But I'm gonna try. Oh, shit. Luris, it's James. Ah, damn it. Yeah. I don't know. I like to use that strategy the most. I like to start on the heaviest, heavier tires. Then go on the softer, softer. For the second part of the race. I don't know. I prefer to do like that. 0.9 to lose Hamilton. So, we're gonna get DRS in this lap. Which is good news. And I'm totally gonna need it. Because my tires are already not that great. And if it's not for DRS, it's gonna be very tricky to overtake. Okay. We're gonna get closer now. And then, maybe try our move on the main straight. Alright. I just need to stay close to him. Until the main straight. But we're gonna attack him for good. Shit. Luris, it's James. Voutery, it's Toto. Poor Voutery, Voutery. Come on. It's now and never. We're gonna win this one, baby. Yes. We are leading, Jeff. Show more enthusiasm. We are leading the race, Jeff. With a big chance to winning the race. Should be jumping of happiness and joy, Jeff. Jeff is worried. Jeff doesn't trust us. Jeff doesn't doesn't think we are possibly or capable of doing this. That's a wrap. That's a wrap. Sei lá o que ele fala. Eu nem lembro. Nem sei o que meu bonequinho vai falar quando a gente vencer. Vai falar alguma coisa sem graça, é óbvio. Mas vai falar. Vai dar um gritinho inglês aí pra dar uma zoada. Actually, I added a little bit more fuel myself just because I had a hard time with fuel on two races before. I had to save at the final laps. So, I didn't want this to happen in this one. So, I added some extra fuel just for safety. Yep. You saw what happened to me in Zandwood, right? Zandwood was like a nightmare those final laps. and it was against Lewis Hampton as well. So, here I am again against Lewis with Hampton on my back. But this time I have plenty of fuel so I don't need to save. I can just push. I'm getting farther and farther from Lewis right now. This is obviously good. Oh, shit. Yep. You're correct. That was actually Devon Butler, not me. That's totally a different person. That's not me. Sabe o que eu ia achar maneiro, Mortu, se a gente pudesse fazer aqui nesse joguinho? Era usar os audios de comemoração em qualquer língua. Aí, assim, apesar de eu correr com o joguinho no áudio original, né, em inglês, eu ia botar o Ae em português só porque é mais engraçado o Ae. O Ae, porra, muito engraçado. Arr! Ou então eu queria achar onde fica esses arquivos de áudio. Eu ia lá e ia modificar o nome do arquivo só pra... I ia botar o nome do Ae com o mesmo nome do áudio original. Aí, na hora que eu cruzar a serinha, o cara, ao invés de falar inglês, ia meter um Ae. 0.9 para Luz, Hampton. Needs increase a little bit more so he's not gonna get the rest from me, animal. Get away from me, Luz. É, eu acho que os arquivos não ficam soltos ali não, senão eu também dava uma fuxicada aqui e pegava. Eles ficam provavelmente dentro de algum arquivo em massa, tá ligado? Aí você teria que descompactar, e aí descobrir os arquivos, e aí renomear, e aí depois compactar de novo. Enfim, complicado. Aí eu prefiro não mexer com essas porras não, senão depois acaba estragando a porra do Joway. Mas eu falo assim, se fosse mais simples de fazer isso, se fosse um arquivo pontuave, por exemplo, solto ali no meio de uma pasta, era só pegar o de um, jogar na outra pasta, renomear, e pronto. Aí ficava com o arquivinho do Ae ali, mesmo no jogo em inglês. Ou então eu gravava meu próprio áudio aqui em casa, né? Gravava um arquivo o Ae aqui, renomeava, eu botava lá, na hora que eu comemorasse, ia ter a minha voz no jogo. Não seria bacana pra caralho poder fazer isso? É, eu provavelmente regravaria muita coisa do Jaffer, com a minha própria voz eu ia falar, gravar com uma voz diferente. Deve ser por isso que eles não deixam um arquivo solto ali em ponto Ae, senão qualquer um poderia ir lá e mexer com os arquivos do jogo todo. Então assim, é possível de fazer, é possível de fazer, só que dá um trabalho maior, isso que eu te falei, ele tem que descompactar um arquivo ali e daqui e esses arquivos compactados que eles usam, esses arquivos de massa, eles usam provavelmente uns formatos muito específicos que você não tem um descompactador qualquer que você baixa da internet, sabe? Então é complicado descompactar esses arquivos. Eles não usam um WinRAR ou um WinZip ou um 7-Zip, né? Enfim, se fosse simples assim, eu mesmo fazer isso aqui de boa. Oh my God! Come on! Tires are dead, Bono. Tires are dead. Tires more laps when I cross the line and my ass hurts. Cara, minha bunda tá quadrada já também. Querendo muito que essa corrida acabe agora. Ainda faltam três voltas depois dessa aqui. Puta que pariu. E a bunda doendo, a bunda quadrada. Seca esse brigadeiro no sacrifício com a bunda quadrada. Compara o sacrifício do Senna Interlagos em 91 sem a sexta marcha. Aliás, com uma marcha só, apenas com a sexta marcha. Olha como é que o cara terminou aquela corrida e eu quero comparar com ele e falar não, eu tô com a bunda quadrada. Seca esse brigadeiro no sacrifício com a bunda quadrada. Tipo, porra, cala a boca. Carlitos! Ai, s**t. Ok, vamos lá. I'm happy for Vettel as well. Vettel P3. This is great. Look at him. Come on, Vettel. Keep that P3, man. I wanna be on the podium with Sebastian Vettel. Oh, s**t. What do you mean around now, Jeff? The tires have lost their grip a long time ago. Oh, s**t. Jeff doesn't know what he's talking about as usual. God damn, Haventos is still pretty close. Not DRS range, but still pretty close. Yeah. I wish I could do that in this game. This doesn't happen to me. When the tires are dead, they are literally dead. And there's no coming back. two more laps. Come on. Eeeh, s**t. 1.5. Ok. This is still out of DRS range, which is always good news. 2. 2 voltinhas, 2 voltinhas de bunda quadrada, vambora. Os pneuzinhos já foram embora já, mas tudo bem. Vamos sem pneu mesmo. Enquanto o Luizinho estiver fora da zona de DRS, tá bom. Eu não quero ele pegando esse DRSzinho que vai me sufocar na última volta. Beleza, Jeffinho, a gente só precisa de 1.5. Dessa vez não vai faltar combustível não. Passei muito perrengue já nas corridas anteriores aí com essa coisa do combustível. Eu agora boto um monte de combustível a mais que é pra não me preocupar e vamos embora. Sempre 3 voltas a mais de combustível e tá bonito. Não. Não. Tomou tempão sem usar flashback e agora o carro vai querer fazer gracinha. Eu acho que essa corrida aqui foi uma das que eu menos usei flashback comparado com as anteriores. Que as outras corrida aqui que eu não conseguia dar uma volta sem usar flashback umas 15 vezes. Tudo quanto é zebra fazer o carro sambar, dançar, rodar, bater. Nessa daqui até que o carro tá bem na mão. tirando umas pouquíssimas exceções aí. Enfim. Final lap. Let's go. 1.4. Oh no. Hamilton almost faster than me in this lap. Fala Vanessa. Beleza. Tudo bem. Última volta aqui. Primeira vitória da Sexy Pet Shark. Vai vir hoje. Hoje sim. Hoje sim. Hoje sim. Hoje sim. Miniminis. Miniminis. Acho que hoje vai rolar hein. Final lap. Let's go. Xiii. I got it. Ok. We got it. 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 Tudo bem. Isso aí não foi nada. Nada aconteceu. Foi só ali o meu carro que mais uma vez não quis frear nem fazer a curva. Tá bonito. Olha o Luizinho. 1.5 atrás. Tá sufocante ele. Tá muito próximo aqui o Hamilton. Aquela sufocada básica ali nas últimas voltas que os Aís ganham superpoderes. Não sei como que eles fazem isso com o pneu completamente morto. Eles começam a andar mais rápido. Uma coisa que provavelmente eu não consigo fazer. O pneu morreu. Morreu. Já era. Foi uma merda. 1.0. Tomara que... Espero que ele não esteja tendo DRS. Não, tudo bem. Dá banho nessa mulher aí. É aí, Mortuza aí. Polêmica, polêmica. Mortuza e Vanessa vão ter que se resolver no programa do Ratinho. Ratinho! Tá lá, galera, hein? Hoje sim, hoje sim. Hoje sim, hein? Let's go! We got it! Yes! The Walls on fire! We got it! Tá lá, menininho. Hoje sim, hoje sim. Sexy brigadeiro. Só não foi melhor porque eu não larguei de último. Eu ganhei várias posições ali por causa de punição nos outros pilotos. Olha o tiozinho. O tiozinho tá feliz. O tiozinho hoje. Ei, tiozinho. Falou, hoje eu vou tomar até o Viagra. Boa! Olha lá. P1, rapá. E aí, se você não puder pode ser feito no pé pé. Isso permitiu que elas pudesse debaixar o interior para as zonas de descanso e, finalmente, se você fizer isso mais tarde, você vai ganhar a corrida. Foi ótimo, sexo... Sexo e Petshark win! Yes! Caralho, minha bunda, brother. Deixa eu mexer aqui rapidinho. Só para dar uma cheitada na burra que tá quadrada. Minha bunda tá mais quadrada que o Bob Esponja. Aí, ó. Coraçãozinho pra vocês, viu, galera? Olha o Vettelzinho lá no pódio, Vettel, yes, Vettel P3, BAM, toma aí, Atchison, é tua cara aí, ó, vem Hamilton querer se focar, sai pra lá, Hamilton, deixa eu comemorar aqui com a minha galera, Aí Atchison, quer mais um pouco? Toma aí, ó, eita, eu molhei a calça dele sem falar, ai, tu meijou na calça, sabe que é uma brincadeirinha, então, é isso aí mesmo, desculpa galera, eu tenho 13 anos, tá bom? Relaxa. Eles mudaram isso aqui também, agora você só precisa fazer 30 mil pra chegar no primeiro aqui, antes era tipo 99 mil, sei lá, agora é 30 mil pra chegar no primeiro, agora tá mais, Vamos ver, win it! Thanks, Red, thanks. It was a fun race, to be honest. Fastest lap, some maximum points. Yes, of course. Yes, something that's a very handy skill to have in modern day Formula 1. Yes, yes. Let's take a look, where, where is, um, Lundgaard? Cadê o Lundgaard? Olha, P18. Porra, Lundgaard, tu terminou, cadê o Mazepin? Mazepin 13, 13 mil. Mazepin terminou em 13 mil. God damn it, Mazepin. He finished ahead of us, ahead of Lundgaard in this case. Mazepin actually a pretty good result for him. Look at this. Mazepin, P13, Mick Schumacher, only P19. What the fuck? Isso aqui, ó, totalmente fora da realidade isso aqui, ó. Mazepin terminou lá na frentão. P13, quase que o Mazepin marcou ponto, caramba. E o Mick Schumacher só 19. Lembrou do quadro do Ratinho? Pode escrever, pô. Só clássicos. Olha, olha, olha os finlandeses aqui, ó, amargando o finalzinho aqui. O Bottas, que o Otário que não completou, e o Kimi que chegou em último. O Kimi na pista chegou em último. O Kimi fez dois pitstops, o Kimi teve que fazer um segundo pitstop por algum motivo muito doido. O Tchek fez dois também. Caramba, por que essa galera fez dois pitstops? Sim, eu só não posso, uh, like Mazepin também. Anyway, let's check the race director. Só cozinha, tem o quê? Um bacuruzindo, olorindo, os olhos verdes. Eita, loucuras de meu Deus. Olha o Giovinazzi, como eu falei. Giovinazzi meteu um Durango ali pra segundo extint dele, matou a corrida dele. Giovinazzi tava indo bem, largou em oitavo. Tava marcando ponto. Aliás, Giovinazzi marcou ponto, marcou um pontinho. Parabéns, Giovinazzi. Giovinazzi with one point, good job. But he started on P8, was on mediums, just like I was. But he pitted too early for somebody on mediums. And then he had to go with hards for his second stint. That killed his race. Shame. Look at Tchekko. Tchekko went for two stops, like, what the hell, Tchekko? Why? And the same about Kimi. Kimi started on P10. Kimi was actually scoring points at the start of the race. And then he finished in very much last place. God damn it, Kimi. What the fuck? Aí ó, acho várias tretas aí, só na primeira volta ali três tretas, deixa eu ver. O Charlinho bateu com Kimi. Eita Charlinho. E o Kimi com o Charlinho. Então aqui deu na mima, os dois tomaram o puxão de orelha. Depois o Tchekko e o Kimi bateram com o poder. É por isso que os dois tiveram que fazer duas paradas. Eles se encontraram na pista aí. O Tchekko e o Kimi. That's why both of them went for two stops. God damn it, guys. Alright. Let's take a look at the standings now. We are still P6. A gente ainda tá em P6 mesmo com essa vitória. Pelo menos a gente chegou mais pertinho ali do Verstappen. E a gente abriu bem do Charlinho. Olha só, 40 pontos na frente do Charlinho agora. Então pelo menos assim, é um P6 bem seguro. E tem ali o Lundgaard e o Matsushita, os dois que já pilotaram pela Sexy Pet Charlin nessa temporada. Pelo menos não são últimos. O Latifi ainda conseguiu ir pior do que a gente ali no somatório de todas as coisículas. Vamos ver aqui nos construtores. Olha, construtores, a gente subiu uma posição. Ganhamos ali por um pontinho. Um ponto em frente do Ferrari agora. Nós subimos um lugar. O que vai ser muito difícil de manter, claro. Mas, pelo menos agora, estamos no P4. Um ponto em frente do Ferrari. Cute! Nesse momento a gente tá ali na frente da Ferrari. Um pontinho. Provavelmente a gente não vai manter isso aí, né? Mas tudo bem. Nesse momento dá pra gente comemorar. Vamos ver os highlights. Vamos ver os highlights. Eu larguei aonde mesmo? Larguei em 17ª. Ganhei três posições... Não, cinco posições ali. Era pra ter largado em 22ª, mas... Cinco carinhas tomaram punição. Eu lembro que essa largada foi uma tristeza. Tinha que refazê-la umas 500 vezes. Mas, quando finalmente a gente conseguiu fazer, saiu bonitinho. Na curva 1 já ganhamos ali um bocado de posição ali, ó. Tô dando espaço pros malandrais ali. Já subimos pra 14ª. Aí o Latifi ali abusado pra caramba. Latifi, pode voltar pra trás de mim aí, Latifi. Você tá muito doido, cara? Olha o carrinho rostinho da Sexy Pet Shire. Uma coisa linda, né? É o único carrinho rostinho do grid. Não tem nem erro. Eita! A gente foi lá fora, né? Apagando o mico ali. Volta 6, a gente já era o oitavo. Pô, o jogo não tá mostrando as ultrapassagens. Que foram mais legais. Tá mostrando um monte de coisa aí. Um monte de nada acontecendo. Mostra as ultrapassagens, cara. Mostra como que eu cheguei em oitavo. Foi ultrapassando um monte de gente ali. Foi bacana. Várias briguinhas interessantes. Será que vai mostrar aquela hora que o... Que o Bottas abandonou e que... Eu não podia passar o Ricardo. Mas acabei passando. E aí a... A direção de prova não falou nada. Eu falei... Então tá bom. Quase que mataram a minha corrida ali naquela hora. Então eu não entendi até agora. Por que que essa sequência toda aí foi highlight. Não tem nada acontecendo. Hey Magic, how's it going? I'm just... Taking a look at the highlights of my very first win. In this game with my own team. The Sexy Pet Shark. That's the name of my team. I just got the very first win with my... Beautiful purple car. So this is what I'm... Reviewing right now. These are just the highlights. Although these particular highlights like taking forever. I don't know why. Eu acho que o highlight tem uma bugada ali. Mostrou duas voltas de nada. Lap 27. This is the final lap. This is me crossing the line. Woo! Celebrating. With the team. So yeah. We just won. Our very first race. Woo! Thank you very much my friend. Just for coming by. And for... For the cheers as well. So yeah. There we go. Sexy Brigadier. First place. I started in P17. So yeah. I gained 17 places. Scored 26 points. Nice. Now let's go to the management part of the game. That was an exciting race from our perspective. Let's have yours. What do you wanna know lady? You took the top points today. Yes. Of course. It's always a kind of good win. I'm not sure. But whatever. The car was amazing. Just the right amount on downforce. This goes for aero. I really was. But the car was done without my... This goes for the whole team. This is better. It was. This car is just solid. This goes to durability. It was fantastic. This goes to the power unit. Let's go with this one. I wanna... I wanna praise the team. The team. Bam. Things are looking up after last week, aren't they? Yes. What do you wanna know? Uh... Power unit. Aero. Durability. Chassis. I'm gonna go with uh... I don't know. Chassis. You're surpassing all expectations. Can anything or anyone stop you? No. Never. Nobody can stop me. Only myself. Wow. With this team behind me, I don't think so. With this aero package, this goes to aero. This goes to power unit. This goes to... I don't know. Let's go with this one. I wanna praise the team again. The team is great. Sexy pet shark. Aston Martin. I don't know. They did well. You're welcome. Então, acho que a gente vai levar o bônus aí pelo driver of the day que eu peguei. E o bônus por responder as questões dela. Tinha que responder 4 questões. Respondi 1 milhão. Então, se não me der o bônus de novo é porque tá bugado o jogo. Da última vez não me deu. Vamos ver se vai dar hoje. Bônus, please. Yes. Both of them. Ih. Então, a gente ganhou aí mais de meio milhão aí nessa brincadeira aí. Só de bônusinha. Aí perdi uma graninha ali. Mas tudo bem ali. Pouquinho grande. 50k, né? Tá de boa. Aí, ó. Tamo com 2 milhão agora. 2 milhão. Uau. Tô rico pra caralho. Imagina. Metadeira disso aí só na vida real eu já tava feliz já. 2 milhão de dinheiros. I have 2 milhão now. Ok. Let's spend some money. Hm. Because I have to. I have to spend some money on the facilities. Yes. We will. Oli. Don't worry. Go to event. Ok. Let's go to the damn event. What is the problem? Uh. I don't know. Lundgard feels they've been pushed especially hard recently and have requested some personal time to give them a chance to recharge. Thoughts. Ok. Então o Lundgard tá dizendo que ele trabalhou demais no último tempo e tá querendo uma folga. Ou eu aceito ou eu digo que não. Se eu aceitar, ele vai melhorar a atenção dele durante a corrida, mas a habilidade dele de fazer corridas boas e de construir uma corrida boa vai diminuir 5 pontos. Se eu não aceitar, dá na mesma. Pera aí. Se eu não aceitar, o que melhora é justamente o Racecraft e piora o Awareness. Eu acho que é melhor ele melhorar no Racecraft. I think it's better to improve his Racecraft and his Awareness to be honest. Yeah. Let's increase the Racecraft. Bam. I appreciate you taking the time to help out. No problem man. You cannot scare me. Not you. Oli. Alright. Let's take a look at this. Uh. Ok. This is good. I think we should go with that one. Only positive aspects. Ok. Let's go with that one. What about this one? This helps me. This also helps. This also helps. Ok. So this. I don't know. Drive. Oh. This. This is very good. This is very good. It's gonna improve my acclaim by a lot. Ok. Let's go with that one. Ok. Ok. Alright. Yep. I think we choose a bunch of good stuff there. Performance comparison. Ok. Blah 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 blah. I don't know. Nothing new. Alright. Let's spend some money there. So. I wanna. I wanna invest on resource generation. Oh no. We don't have enough. Six millions. God damn. I only have two. Shit. Everything is so expensive. I don't have money for any of that. output. Everything is half million. Four million. Six million. I only have two. Life is full. I don't have money for that. I don't want to survive this product here. I don't want to support you now. Let him get myself a little bit. Here there's ... I don't know if I can't afford anything anymore. I don't want to wipe thisQUEA license. But I don't want to roam thisONbar than this moment. I boy could make another installment on this. ou poderia juntar essa grana pra poupar pros outro negocinho lá não sei vamos gastar aqui ou eu gasto nos meus perks deixa eu ver como é que está os meus perks como é que estamos de perks menininhos where's my own perks eu já sou o número 9 ali de fama então já dava pra pedir uns perks então pera aí, deixa eu gastar essa grana nos perks, posso fazer isso aqui pode fazer isso aqui também isso aqui é bom que eu diminuo o desgaste do motor isso aqui me dá mais resource point 500 e blá, eu quero, vem comigo, vem contigo tá, eu só posso fazer upgrade agora quando eu for no nível 15 de fama vai demorar um pouquinho esse aqui também vai diminuir o desgaste do motor eu quero, 500 dá pra gastar, dá pra gastar bonito, vem comigo, vem contigo esse aqui custa 510 esse aqui custa 570 ou seja, só dá pra fazer mais um desses aqui qual que é o melhor, esse aqui ó, vai me ajudar a melhorar o meu a minha fama então vai filhão vou gastar aqui, velho, você gastei tudo tô, tô gastando e aí quando eu tiver 510 eu gasto aqui também foda-se já que é pra gastar, vamos gastar o olha, o awareness, ele vai cair, vai passar uma corrida ali só lamento pra ele filhão, dá teu jeito aí, tá bom? o Lundigal você não tá fazendo porra nenhuma mesmo porque que eu vou me estressar com esse malandro a graninha ali ó, foi só a gente chegar perto dos 2 milhão ali e já gastou tudo mas é isso mesmo, dinheiro é pra gastar por que que eu vou ficar guardando? vou gastar logo deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer isso aqui, não tá no vasinho tá, isso aí tem que só esperar desenvolvimento coisa do Tales o que mais? é só isso aí então eu vou torcer pra nenhuma dessas coisas de desenvolvimento aí falhar a próxima corrida é Suzuka ai meu Deus do céu, eu odeio Suzuka enfim, vamos nessa então pimba falhou, filho da puta filho da puta vai me custar quanto isso aqui? vai custar nada, é de graça? que bom, pelo menos isso para de graça vai ficar pronto quanto? vai ficar pronto antes da corrida? então tá beleza porra, me foda aí eu achei que eu ia ficar sem esse pedacinho pra corrida não dá tempo de consertar ali antes da corrida então, show ok, cool this is gonna be ready before the next Grand Prix so it's ok it's pretty much ok it failed now but they're gonna fix it before the race so it's all good I thought we were going to lose that upgrade for the next race but nope alright, that's advantage time again bam alright ok, cool we lose guys stop the time at that shit it we'll need to tell a team what to redevelop via the R&D screen I already did that so shit it up ok, so let me check this real quickly alright ok all good ok, developed alright, 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 alright ok, so now I have more money for the perks perks, perks where are you no, here perks yes that perks I'm gonna go with this one bam bam ok all level 2 now on the perks so now I need to save money for the final level oh good though it's ok that was money well spent so I'm going to go with this perks level 15 and I'm patrocinando new there's nothing here to do there's nothing to do there's nothing here to do there's nothing here to do development there's this here that will be good for the race so okay we'll have everything right to go with it let's go with it let's go with it let's go with it you're not currently in a rivalry sooner or later you'll probably be asked if you consider to be a rival I don't want to have rivals think carefully you select yeah I select your mama you'll lose a claim if you fail to do so that's why I'm not even gonna bother bam goat race rating então beleza vamos só dar uma checada aqui agora na evolução das outras equipes já que a minha equipe eu não vou não vou evoluir mais nessa temporada a não ser que apareça alguma partezinha ali literalmente de graça então daqui até o final da temporada é só juntar pontinho de recurso pra caso venha aí alguma mudança de regulamento ou algo do tipo deixa eu ver weekend preview blá 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 porque aquele ali falhou mas a gente já consertou eles deviam inclusive atualizar aquela informação ali aquilo ali falhou mas foi vários dias atrás eu já consertei e a partezinha já ficou pronta então eu tinha que tirar aquela bosta dele não vai ter sugar and sugar então a gente vai correr ó vai ter mudança de regulamento tá aqui o Wally falando sexy christian simple infamous V2 looks like we're probably gonna have some regulation changes ok então vai ter aqui mudança de regulamento no final dessa temporada então a gente tá fazendo bem de poupar os pontinhos de recurso de agora em diante não vou mais investir no desenvolvimento do carro justamente pra poder guardar pra quando chegar no final da temporada a gente ter bastante ali pra salvar os pedacinhos que a gente já desenvolveu senão a gente perde tudo que a gente já desenvolveu nesse momento a gente é a quarta pior equipe ali então ou seja estamos na mesma do que a gente estava anteriormente não teve melhora nesse sentido um dos gráficos aqui da galera tá lá a gente tá praticamente empatado ali com a Alpha Romeo e com a Alpha Tauri também tem essa coisa boa a gente tá os três aqui tanto a equipe que tá ligeiramente diretamente à minha frente e diretamente atrás de mim a gente tá praticamente empatado aqui todo mundo juntinho junto misturado ok we are very close to each other Alpha Sexy and Alpha Sexy Pachaka and both Alphas are very close to each other ok interesting alright but we need to save resource points because of the regulation changes so I'm not gonna improve my team anymore so my team is gonna be like pshhh until the end of the season while everybody else is gonna keep improving I assume but by the end of the season they're gonna lose a lot of their improvements and we won't so we're gonna be better than everybody else I mean not everybody else but better than a lot of people for the next season at least this is the plan I hope it works this is totally the plan anyway I'm gonna I'm gonna end the stream here now actually and I'm gonna be back racing only on Monday because tomorrow is Sunday and tomorrow I'm gonna be on YouTube rocking and rolling bam all right so if you guys enjoy like some rock and roll come watch me on YouTube tomorrow all right and we're gonna be back racing here on Twitch on Monday all right thank you very much guys for watching this just for coming by saying hi and etc I thank you guys I really appreciate that and I'm gonna say a few words in Portuguese before the go all right so yeah thank you guys então galerinha é isso vamos fechar a live visita aqui agora eu vou fazer o seguinte amanhã é domingão então amanhã eu vou estar lá no YouTube metendo o Rock and Rollsman e a gente volta pra correr aqui só na shh pegatinha aí o microfone a gente volta pra correr aqui na segunda-feira segunda-feira a gente volta na Twitch pra gente correr um pouquinho mais sendo que na segunda-feira quem vai correr é o Devon Freakin' Butler segunda-feira vai ser a vez do Devon Butler correr nessa pista que a gente acabou de correr a pista de sorte na Rússia será que o Devon Butler vai conseguir vencer lá também? o Sexy Brigadeiro venceu e aí Devon Butler agora eu vou jogar pra você esse daí Sexy Brigadeiro venceu na Rússia Devon Butler quero ver se você vai vencer também será que o Devon Butler vence na Rússia também? não sei eu não descobri na segunda-feira beleza? então obrigado aí galera BR que deu uma passadinha aí Mortoso, Vanessa e quem mais aí possa eventualmente estar por aí ou assistindo isso aqui ao vivo o gramado valeu mesmo e é isso galera aí amanhã dia de YouTube de Rock and Roll tá bom? 5 horas da tarde lá no YouTube é youtube.com barra Sexy Brigadeiro chega lá curtir o Rock and Roll e aí na segunda a gente retoma aqui as atividades no Twitch correndo de Fórmula 1 tá bom galera se cuidem fique com tudo um beijo um queijo no seu coração que não faz o menor sentido essa frase mas eu gosto dela e é isso a intenção é que vale beleza galera se cuidem cadê o botãozinho? tá aqui ó thanks for watching bye bye blam tchau tchau